E aí minha gente, sejam todos bem-vindos! Hoje você vai aprender a resolver o problema do Caixa Tem não mostrar o saldo. Toda vez que você clica nessa opção, aparece o favor tente novamente mais tarde ou então ocorreu um erro. Fica ligado nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo completinho de como solucionar esse problema e também se você clicar nessa opção de contas e não mostrar, você vai resolver da mesma forma. Galera, antes da gente começar o tutorial, é muito importante que você já deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora sem mais enrolação, vamos aqui ao passo a passo. A primeira dica é a seguinte, você vai entrar no seu navegador patrão, por exemplo, eu uso o Google Chrome, mas se você usar outro navegador como o Safari e etc, você também pode apagar o histórico dele que vai resolver. Então vamos aqui entrar dentro aqui do Google Chrome, em seguida vou estar clicando nesses três pontinhos logo acima. Aqui vou clicar nessa opção de histórico, olha, e depois vou clicar em remover dados de navegação. Eu tenho poucos dados, só uma pesquisa aqui do Caixa Tem, então vou clicar lá em cima e depois selecionar essa opção de todo o período pessoal, é importante que você selecione todo o período para dar certo. E aqui embaixo vai aparecer a opção de remover dados, olha, remover dados, vai começar a limpar tudo, já limpou, vou fechar aqui. E você pode fazer o seguinte também, clicando nos três pontinhos, você vai procurar a opção de configurações e depois você vai procurar essa opção de configurações do site, olha, aqui, clica em cima dela e depois é só procurar a opção de dados armazenados. Dados armazenados, está tudo limpo e agora pessoal, você volta para a tela inicial e depois tenta abrir o aplicativo do Caixa Tem, que eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar. A segunda dica é essa aqui, você vai clicar nas configurações do seu celular, depois vai procurar a opção de aplicativos, olha, aqui você vai localizar o Google Chrome, cadê o Google Chrome pessoal? Olha aqui o Google Chrome e você vai limpar o cachê do Google Chrome clicando em armazenamento, vai limpar o cachê, vai clicar nessa opção aqui de forçar parada, pessoal, olha, clicar em ok e você vai sair dessa pasta aqui, né, para a tela inicial, vai fechar os aplicativos em segundo plano e vai tentar abrir o Caixa Tem. A terceira dica, você vai limpar o cachê e os dados do aplicativo Caixa Tem. Então, é o mesmo procedimento, você vai estar clicando nas configurações do seu celular, depois procura a opção de aplicativos, aqui você vai localizar o aplicativo do Caixa Tem, depois vai clicar na opção de armazenamento e vai aparecer essas duas opções que é limpar cachê e limpar dados. Clique em limpar cachê e também clique em limpar dados e dá um ok. Você pode voltar e forçar uma parada no seu aplicativo do Caixa Tem. A quarta dica é fazer a verificação de atualização para o aplicativo do Caixa Tem. Então, você vai procurar a Google Play Store, a loja de aplicativos do seu celular, se você tem um iPhone, é a Apple Store. Então, clica na Google Play Store e aqui digita pelo aplicativo Caixa Tem. Aí, pessoal, você vai ver se tem uma nova atualização. No meu aqui, não tem, então não tem o que fazer, mas se aparecer aqui, atualizar, você vai atualizar. E eu tenho certeza que a nova atualização sempre vem para resolver problemas aí dentro do aplicativo Caixa Tem. A quinta dica, você vai desinstalar o aplicativo do Caixa Tem. Você vai ter que tomar medidas aí mais justas, né, pessoal? Desinstalando o aplicativo, reiniciando o celular e instalando ele novamente para ver se resolve o problema. Para você desinstalar é bem simples, é só pressionar o aplicativo, para quem tem Samsung, e clicar na opção desinstalar. Ao desinstalar o app, você reinicia o celular e depois você vai na Google Play Store, baixa o aplicativo novamente e vê se resolveu esses problemas aí. A sexta dica é ativar todas as permissões para o aplicativo do Caixa Tem. É bem simples também. É quase o mesmo procedimento aí da primeira dica. É só clicar nas configurações do seu celular, tá aqui, configurações, e você vai localizar o aplicativo do Caixa Tem. Aplicativos, olha, aí vamos clicar aqui no app do Caixa Tem e depois nas permissões. É importante que você ative todas as permissões. Por exemplo, o meu aqui, ó, não tá permitido isso aqui, ó, né, tem um bocado de coisa que não tá permitido, então eu vou permitir tudo, porque isso aí pode te ajudar no acesso do app. Tem muita gente que não sabe disso, então é importante que você comente aí nos comentários se você sabia dessa dica. Já ativei tudo, então tá beleza. A próxima dica é ativar todas as permissões para o Google Chrome. Isso mesmo, é o mesmo procedimento. Aqui, configurações, aplicativos, localizar o app aqui do Google Chrome. E você vai procurar essa aba aqui de permissões e vai ativar todas as permissões para o seu navegador padrão. Tá tudo permitido, então tá tudo de boa. Ah, pessoal, tem uma dica também extra, que é você fazer isso aqui, ó, você vai procurar o aplicativo do Caixa Tem em configurações, aplicativos, e ao localizar ele, você vai estar definindo o aplicativo como padrão. Nessa opção aqui, ó, definir como padrão, aí tem essa opção aqui, ó, de abrir links compatíveis. Se tiver habilitado, você vai desabilitar e habilitar novamente. Clica em endereços web suportados e você vê aqui se tem alguma coisa aí, né, que não é do seu agrado. Se tiver tudo ok, deixa dessa forma aqui, volta e tenta limpar os padrões. Se tiver essa opção habilitada de apagar padrões, você clica em cima e apaga os padrões. No meu não tá habilitado, mas no seu celular vai que tá, tem essa opção de apagar aí os padrões, você pode apagar. E eu tenho certeza que isso aí pode te ajudar. Se você está assistindo esse vídeo completo, meus parabéns, porque a dica que eu vou te dar aqui agora é uma dica de ouro. Vamos aqui, você vai abrir a Google Play Store e vai procurar esses dois aplicativos, olha. Você vai pesquisar por esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu pesquisar ele aqui, pessoal. Esse aqui. Aí você vai instalar esse aplicativo. Vocês estão vendo aí, vou fazer a instalação dele. E a gente vai precisar de outro app, que é esse aqui, olha. Vou pesquisar ele aqui. E pessoal, já deixa o like nesse vídeo aí, porque é muito importante que você interaja, né, nesse vídeo. Pra gente ver se você tá gostando dos novos vídeos aí, né, de tutoriais. Esse segundo aplicativo você vai fazer a atualização dele. Eu já tinha ele instalado, então eu vou clicar em atualizar. Quando eu instalar o outro que eu acabei de fazer o download, eu volto com vocês. Beleza, pessoal. Já fizemos a instalação dos dois aplicativos. Eles estão aqui. São esses dois apps aí. Aí você vai abrir, primeiramente, esse aqui. Olha, você vai abrir esse aqui. Olha. É bem simples, né? Agree and continue. Vamos aqui ativar todas as permissões. Permitir. E você vai clicar nesse mais aqui, ó. Clica nesse mais. E você vai clicar em adicionar o caixa tem nessa bolinha azul aqui. Clica em adicionar o caixa tem. Olha. Tá adicionando aqui. Já adicionei o caixa tem. Aí você vai clicar nesse mais logo abaixo. E vai tá adicionando o segundo aplicativo que a gente fez o download. Que é isso aqui, pessoal. Olha. Você vai adicionar ele também. Clica no maisinho aqui em cima. E vai adicionar ele aqui dentro do primeiro aplicativo, que é o Multipli Accounts. Com os dois aplicativos adicionados, você vai abrir o aplicativo do caixa tem. Olha. Vamos abrir. Pode demorar um pouco, mas eu tenho certeza que essa dica de ouro vai te ajudar e muito a resolver não só esse problema, mas como vários problemas dentro do caixa tem. Clica em agora não. Se aparecer essa aba aqui. Olha, pessoal. Já carregou a página aqui do caixa tem, né? Agora você tem a opção de você inserir o seu CPF e também sua senha. E ativar aqui, né? Passar pela sua verificação de não sou um robô. E eu tenho certeza que se você fazer a instalação desses dois aplicativos, vai te ajudar a solucionar o seu problema. A última dica é a seguinte. Você vai abaixar a barra de notificações do seu celular. Olha. Desabilitar o Wi-Fi. E aqui você vai habilitar os dados móveis. Vocês estão vendo aí que eu estou sem área aqui, mas é porque eu moro no interior. Então, não tenha essa opção de ativar os dados móveis para mim estar abrindo o aplicativo caixa tem. Mas para você que mora na cidade grande, já comenta aqui embaixo, né? Onde você mora. Se você mora na capital, no interior, na fazenda. Me explica aqui nos comentários. Se você ativar os dados móveis, você pode resolver esse problema aí. O porquê, eu não sei, mas eu acho que é porque é uma nova conexão, né? E aí o caixa tem, ele acaba aceitando e resolvendo o problema. Ah, Adriano, eu não tenho crédito. Você pode pedir emprestado a Claro, a Oi e tentar usar os dados móveis para entrar no caixa tem. Uma dica extra é para quem usa o Google Chrome como navegador padrão. Você vai pressionar o Google Chrome e vai clicar nessa opção aqui, pessoal. Olha, você vai desativar o Google Chrome. Vai te impossibilitar alguma coisa? Não, não vai. Você só vai desativar ele aqui, ó. Desativa ele, o Google Chrome. Já desativei. Vou voltar aqui para a tela inicial. Se você clicar aqui em abrir o aplicativo, vai aparecer. O aplicativo está instalado, né? Aí você vai clicar em configurações. Depois que você desativar ele, aí vai procurar aplicativos. Olha. E aqui você vai tentar localizar o Google Chrome. Está aqui. Cliquei em cima. Eu vou ativar ele novamente, clicando nessa opção aqui de ativar. Perto de força parada. Ativar. E ele vai ativar novamente. Aí você fecha os aplicativos em segundo plano. Pessoal, olha. E tenta abrir o caixa tem. Então, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o gostei logo abaixo. Se inscreva no canal. Ativa aí as notificações. E também compartilhe esse vídeo para um amigo seu, né? Para sua avó, para sua tia que usa o caixa tem. E eu tenho certeza que essas pessoas estão com o mesmo problema que você. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.